E aí rapaziada, hoje... Ih caralho, ai meu Deus, não sei como aumentar a tela de novo, calma. Hoje, vou jogar Naruto Storm Connections e eu vou jogar o modo história, né, então não sei se isso aqui vai virar uma série ou não. Mas né, falaram que esse jogo aqui é uma bosta e não sei o que. Ô meu Deus, essa configuração não salva, viado. Aí, eu acho que esse jogo é uma bosta e não sei o que e eu tô aqui pra confirmar isso, né, porque ninguém é confiável. Vamos lá, jogar o modo história. Eu acho que aqui tem o modo história desde o Naruto Clássico? Não. Não? Não sei. Acho que tá dublado, hein. Se não tiver, eu saio aqui. Eu vou eliminar o meu passado. Achei que ia ter. Tinha um narutinho ali junto do Naruto, então... Espero que seja só o comecinho. Ou a história de Boruto. Nossa, essa voz do Naruto tá... estranha. Mas tá igualzinho a do 4. Só que tá estranho. Parece que ele tá... Com um catarro na garganta. Pô, essa luta é muito foda, velho. Nossa, eu pago um pau pra essa luta. Que, eu vou começar nessa luta? Ixi. Uma calamidade ocorreu no Rio do Tempo. Um incidente que afeta a história humana. Ou... Nossa, olha o narutinho e o sasukezinho fazendo... O apagamento da história. A briguinha de... A zingante do... O mundo ninja sem história não é o mundo ninja. O mundo ninja sem história é desprovido de humanidade. Aham. Pode continuar. Falando. Caralho, cara de cabelo espetado. É o Minato? É o Jiraiya? É o Naruto? Tá, porra. Pô, bonito esse comecinho. Mas e aí? Mano, não vi ninguém falando bem desse jogo. Só que, tipo... Eu vi gente falando muito do PVP dele, tá ligado? Hum... Hum... Como se fosse... Um jogo... Um PVP não, né? O modo de luta dele. Como se fosse um jogo de luta sério, tá ligado? Temos que anotar novamente os versos deste livro há muito esquecido. Mas acho que pra gente que... Sim. Que vem ciente aqui só pra brincar, tá ligado? Que sabe que o jogo de anime de luta não é um jogo sério. Então, porra. Ai, que da hora. Meu Deus, que da hora. Calma. Meu Deus, nem fodendo. Nossa, a gente vai fazer toda a história. Que foda. Mano, isso aqui vai ser grande pra caralho, hein, Jano. Mentira, que não tem narrador. Ah! Não, mas todo mundo já sabe isso aqui, né? A história do Naruto é... É muito manjada, já. Tava pensando... Ai, meu Deus, minha voz deve tá baixa pra porra. Tava pensando em... Ah, em ver Naruto. Ai, 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 ai. Tava pensando em ver Naruto. Hum. Eu acho que esse jogo tá ferrando meu PC. Hum. Putz, calma. Agora vai ficar meio foda aqui pra mim, hein. Tipo, eu tô vendo só a metade da tela, tá ligado? Porque, por algum motivo, tá dando muito bug de tela. Nem certeza. Quero, quero pular o filme. Gente, eu não quero ver filme. Agora em diante, a história será contada novamente. Portanto, precisamos dar a ele um papel central. Ó, o Naruto. Ih, foi mal. No país do fogo, o ser conhecido como o espírito da raposa de nove caudas desceu sobre a vila... Meu Deus, tô agoniado com essa tela. Um violento ataque. Ai, deixa eu calar a boca. Deixa o véio falar. Homem na... Goate. Nossa, ele é bonito, hein. Essa roupa dele. Nossa, eu dei essa roupa do Naruto. Tinha que ter matado todo mundo. Fala o mesmo. Só que o Naruto aguenta levar desaforo pra casa. Eu tenho certeza que se fosse qualquer outra pessoa. Ele ia matar todo mundo nessa merda. E falo mais. Naruto é tipo Jesus Cristo do mundo ninja. Junto com o Naruto, os dois Shinobi se tornaram membros do time 7 após a graduação na academia ninja. Ah, calmou, rapaz. Eu tô comendo a minha voz, que foi mal. Eles se tornaram muito próximos. Olha a caninha do Naruto de que ele não tava olhando nada. Chinês. Olha o coach. O Gojo. Só que ele não tá com o olho azul, né. Ferram ele do jogo já. Isso não vai ser nada parecido com o seu último treino. Meu Deus! Guilherme Briggs! É um teste pra descobrirmos o que você consegue fazer como Guinness. Superman? Gostei, não. Que a sessão de sobrevivência comece. Não me desceu esse Kakashi aí. Esse Superman Kakashi. Caralho, calma aí. Eu vou lutar. Eu tenho que botar na tela. É... O quê? Aí é foda, tá? Ai, merda. Eu não lembro como joga. Ai, para, Kakashi. Eu não lembro como joga. Isso aí não vale. Calma, 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 calma. Meu Deus. Calma. Por que eu tinha entrado no jogo para dar um... Aê. Eu tinha entrado no jogo um pouquinho antes para não ficar feio. Volta aqui, Superman. Ai, 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 ai. O Superman não lembra onde defende, eu não lembro. Você mesmo? Eu não lembro de nada. Preciso fazer algo. A coisa tá feia. Hã? Tá que não fode. Não fode escapar de mim. O que é isso? Uuuuuh. Ah, matei já. Eu não sei, eu... Não sei, eu tô sentindo que os bonecos estão tomando mais dano, mas eu acho que é só impressão. Tipo, pode ter alguma diferença no dano, tá ligado? Legal. Você foi aprovado. Ah, o quê? Mas a gente não vai conseguir pegar o seu... Pode ter alguma diferença no dano, isso aqui não deve ser tão grande. Eu não tava testando suas habilidades individuais. Meu foco era no trabalho em equipe de vocês. Trabalho em equipe? No mundo ninja, aqueles que quebram as regras são tratados como lixo. Mas aqueles que abandonam seus companheiros são piores que lixo. Não aguenta esse Kakashi com o Baja Super-Nin. Vai tomar um cú. Legal. Compete. A festa. E assim iniciar. Nossa, que arte feia. Nossa, um Kakashi. Foi mal aí, rapaziada. Esse Kakashi aí não me desceu. Nossa, eu passei com o B, que merda. Olha. O que é isso? Não sei. Mas eu achei muito legal. Treinamento de sobrevivência. Calma, deixa eu crescer minha tela de novo. Que eu não tô vendo nada. Tenho certeza que desejo voltar. Desejo. Assombrou a minha cama. Blá, 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 blá. Eu sou burro também. Cadê? Mudar a música. Voice, vídeo. Legenda. Português, brasileiro. Aqui, ó. Carrela. Ixi, janela não. O que? O que que eu botei? Ela cheia. É, mas essa tela cheia que tá diferente, hein? Calma aí. Não é essa tela cheia. Ah, depois eu vou cortar essa parte do vídeo mesmo, então... Meu Deus, o que que o jogo tá fazendo? O jogo, não era pra você tá assim. Aê, pronto. Vamos. Vamos voltar pra história. Agora não tem mais motivo pra me preocupar. Eu sei que o vídeo tá tranquilo. Nossa, eu quero chegar muito naquela luta do Naruto. Por que que eu tenho duas? Quero muito chegar naquela luta do Naruto contra o Gara. Pô, eu vou ir pulando os filmes. Se os filmes não... Ah, é porque é um filme e um... É um filme e uma missão. Depois eu vejo o próximo filme. Se não tiver gente narrando, eu não vou ver, não. Porque, tipo... Todo mundo sabe isso aqui, tá ligado? Se você não sabe, vai tomar no cu. Uma ponte estava sendo construída com o objetivo de conectar o miserável país das ondas às outras nações. No entanto, o trabalho era boicotado com frequência por um grupo que não enxergava o projeto com bons olhos. É, Dom Diego. O time 7 decidiu proteger a ponte até que sua construção estivesse concluída. Foi então que dois sujeitos estranhos surgiram e os atraíram para uma batalha terrenha. A dupla era formada por Zabuza Momoshi, um dos sete espadachins ninja e Haku. É, bonito não tá não, mas... Um jovem discípulo de Zabuza que tinha grandes poderes. Meu cabelo tá doendo, vai tomando... No entanto, o Naruto sentiu uma certa ambiguidade em Haku, que parecia ser apenas um peão usado por Zabuza. Pelo bem de seus amigos e sua crença, ele se encheu de determinação... Pô, calma aí, o quanto da história nós vai pular aqui? Agora que eu cheguei, vai ficar tudo bem! Só pra mim saber mesmo. Nossa, o Naruto parando a cobrona também. Ah, moleque medroso! Essa cena é muito foda. Tá vamo, hein? Nossa, o Naruto é o filho da puta. Isso é o que você quer fazer, idiota. Toma! 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 Ai, 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 ai! Tô tomando! Ah, tomou! Tem merda. Calma, eu tenho que saber onde defende. Ou! O chakra fica recuperando. Isso eu sei que não acontecia no... Ah, aqui. Ah! Não, então! Aaah,ано isso aqui eu acho que é só dar aci energão. O que eu tava falando? Ah, é. O chakra recuperar automático, eu achei meio chato. E essa barra de chacra é muito feia. Um combate acalorado. Sasuke desperta o Sharingan. Um jutsu visual especial que pode ser utilizado pelo clã Uchiha. O que virou a batalha a seu favor. Olha o segundo Tomoi. Tomoi? Tomoi, né? Por quê? Por que foi que me salvou? Não te pedi isso! Eu não sei. Meu corpo simplesmente se moveu. Tá bom. Após presenciar esta tragédia, Naruto foi tomado por uma fúria impetuação. Caralho, vou dar um pau na Haku. Por favor, deixa eu jogar. Caralho, eu amava quando o Naruto se emputecia. Aí ele liberava o Chacra da Kyuubi, era muito foda. Nossa, eu como uma criança que amava Dragon Ball, eu ficava tipo, uau! O que é isso, viado? Reação do episódio. Ah, pode crer. Eu queria reagir ao episódio. Minha vontade de sair pulando todos esses diálogos, porque... Eu quero lutar, né? Quero bater. Enquanto o Naruto e o Sasuke estavam ocupados com o Haku... Uh, vou jogar de Kakashi. Caralho, vou pular tudo. Sem maldade. Caralho, um X1 agora. É verdade, né? Uh... Uns catilho e papos, sacanagem. O Naruto e o Sasuke só tem uma barra de Chacra, né? O Kakashi tem duas. Oh, merda, eu tô apertando quadrado pra bater. Eu não sei por que eu tô fazendo isso. Um pouco ambicioso demais. Por quê? Por quê não consigo acompanhar? Você não vai me vencer nesse estado atual. Adeus. Demônio. Aqui vou eu. Ah, esse é que bateu nele porque ele tá fudido, né? Nossa, ele tomou o combo inteiro, viado. Pô, eu gosto muito desse jogo ser dublado. Acho que todos os jogos de luta tinham que ser dublado. Pena que parece que o... Pena que parece que o Dragon Ball Sparking Zero não vai ser dublado, né? Mas vai ser muito foda. Vai ser muito lindo. Pô, jogar de Kakashi naquele Naruto do PS2 era mais legal, hein? Eu acho que ele tinha mais golpe, mas... Perfeição, se eu não me engano. Eu não lembro. Tinha um jogo que o Kakashi tinha o dragão de água. Esse cara, olha. E se ele tiver aqui também e eu não tava sabendo fazer, eu ia ficar muito triste. Ah, é? Nossa, é verdade. Um bagulho que eu vi no treino. Nossa, tô pulando tudo. Eu sei que não é possível. Isso aqui não é do Shippuden? Mas gostaria de ir aonde você foi. Então. Aqui tem um bagulho da hora que eu acho que no outro não tinha. Que tipo, quando você carrega o chakra apertando... Apertando o triângulo duas vezes. E você lança a kunai, você lança um bagulho especial, tá ligado? Ai, que maneiro. Calma, não dá? Não dá. Merda. Caralho! É, todos. Não vão narrar, não quero ver. Quer mais história, né? A gente quer ir pra porrada. Pô, o Storm 4 soube fazer isso direitinho. Eles não tentavam contar a história tão bem, né? Porque eles querem contar a história. Mas, ele... Qual é o nome? Eles faziam o diálogo acontecer muito foda, tá ligado? Tipo, eles botavam o boneco conversando e isso dava mais imersão. Botar, tipo, um PNG, uma foto dos dois personagens fica meio que feio. Se meu próximo oponente for alguém como você, eu já ganhei. Bom dia, você, Hokage. Perder hoje não é uma opção. Eu não acredito que você é um Hokage nem um sonho. Nunca me subestime. E é isso. E é isso. E é isso. E é o melhor do que eu pensei. Você vai bater no Kiba aqui? Nossa, essa luta também é da hora, hein? Baixa essa bola aí, vai. Uh, dei. Um carry. Você não pode me pegar. Você não pode me pegar. E é isso. Peguei. Ai, filha da puta. Nota, mas eu terminei com mais de 90% de vida. Eu quase dei um perfect. Ah, ganhei uns S, ó. Acho que se eu der um perfect, eu ganhei um Z. Mas aí eu não sei, né? É só especulação. Nossa, a luta do Neji foi foda, hein? Vamos pular tudo? Foda-se. Todo mundo tá manjado disso daqui. Eu quero jogar. Eu sou ansioso. Ó o Goult. Ué, bagulhozinho não sobe? Ah, tá. Nossa, eu ganho dinheirinho quando eu recupero, quando eu coiso do meu lado, ó. Uuuuuh. O que que é isso? Tem mais coisa pra me fazer depois que eu termino a missão? Eu não sei. Ih, pulei, cara. Foi mal. Nossa, essa luta é linda, hein? Poética demais. Naruto iria enfrentar Neji Hyuga, que era considerado o genin mais poderoso da Vila da Folha. É uma pena que esse jogo foi meio preguiçoso, né? Na hora de fazer o Malto Storm. Porque o do Malto Storm 4 tinha... Tinha mais coisa, né? Tinha Quick Time Event. Tinha os diálogos no meio da luta. É, aqui também tem. Mas o Quick Time Event tá faltando, e eu gosto. Eu acho que quando o Naruto conseguir o Rasengan, eu vou poder... Quando o Naruto conseguir o Rasengan, ele vai ter duas... Aí, ó. Que eu falei do bagulho da... Não, porra. Pô, mas o jogo é da hora mesmo assim, velho. Tipo, tem os probleminhas dele. Ainda mais no Malto Storm. Mas ainda é na hora de Storm, né? Tipo, não tem como ter isso ruim. Só que não foi o que as pessoas esperavam, né? Eu acho que foi isso o problema. Opa. Opa. Uau. Sai fora, Negis. Você não é bom, não, velho. Não me enche, o sapo. Essa batalha aqui não foi metade do que a batalha do anime foi. Tenho certeza que se fosse no Storm 4, ia ter Quick Time Event. Até esqueci de dar a reação. Uh, mentira que vai ter essa luta do... Cara, eu esqueci o nome do velho. Do terceiro Hokage contra o Hashirama e o Tobirano. Caralho, esqueci o nome dele. Ou isso aqui foi foda, essa luta do Shikamaru. É verdade, né? Depois você tem que voltar um pouquinho pra ver, tipo... O conflito repenti. Nossa. Orochimaru como um dos... Eu vou pular, rapaziada. Não aguento, foi mal. Se vocês quiserem ver a história de Naruto, abre aí uma Crunchyroll. Ah, Lu, que mapa chique. Ixi. Ah tá, ele tá com suporte. Heruzen, porra. Nossa, eu esqueci o total nome dele. Agora eu lembrei. Lembrei não, né? Eu vi. Pô, nem pra mim ter um macacão de suporte. Pelo da puta. Me cancelou. Vamos tomar. Tadinho o Dorotimano. Que cacete. Ixi, caralho. Isso faz parte do plano. A história nunca para de avançar. Sarutobi sensei. É tarde demais por fazer qualquer coisa. Eu venci. Minha vida vai virar. Absolutamente nada está perdido. Antes que chegue ao final. Não vai ficar. Ah, meu Dorotimano tá me ferrando, galera. Ai, ai. Calma, calma. Relaxa. Respira. Ah, eu não consegui. Uuuuh. Filha da puta. Eu fui olhar se minha câmera estava em cima da minha... É difícil gravar esse vídeo, hein? Sem maldade. Sem maldade. Você fica igual a uma barata tonta. Seu sonho... De destruir... A vila da folha... Termina... Nossa, o arco do Naruto e do Jiraiya procurando... A Tsunade que eu sei. O Hokage é da hora também. Ah, seu velho. Como o bolsa... Retirar de mim o meu Jutsu. Mano, esse Jutsu é muito up aí, velho. Eu não lembro como que o Orochimano desfez isso. Mas isso é muito roubado, velho. Você... Você... Você sela o braço dos caras. Nossa, eu terminei isso aqui com aquele especial bonitinho, né? Foi bonito, foi bonito. Gostei. Em seu confronto desesperado com o Sasuke durante os exames Tsunade... Gaara foi tomado por uma ira quase incontrolável. Tá bom. O Gaara é Gouche. Não fala mal dele. Ih, eu tô de Sasuke feio no anime. Nossa, esse Sasuke aqui, ele tava nojento, hein? Só porque treinou com o Kakashi. Mas eu ficaria nojento também. Ele pula pra trás pra dar o Shidori. Vai tomando um pouco. Vai, merda. Não é o suficiente pra mim. Vamos, me entretenha mais. Tá, eu sei que você consegue. Você tá gozando da sorte. Ah, merda. Não pode escapar de mim. Muito lento. Não pode escapar de mim. Não, o Sasuke fala com uma voz de choro. Não pode escapar de mim. Ixi, eu não tenho mais... Fudeu. Nossa, tomei tudo. Uh, posso... Calma, eu tenho que fazer isso aqui. Vamos! Vou te mostrar o poder do clã Uchiha. Ué, pra mim ter visto isso, hein? Meu Deus, eu vou levar um papo pro poder do clã Uchiha. É, essa daqui foi feia pra mim, hein? Usando o Shidori, um ninjutsu devastador que aprendeu com o Kakashi, Sasuke confrontou o cara. Nossa, é verdade. E mimaru também é muito foda. Muito icônico. Rock ele bêbado também. Inclusive, ai. Hum. Inclusive, eu acho que o que faz o Kimimaru ser tão icônico é o Rock Lee. Não o... Não ele mesmo, entendeu? Tipo... Mano, 15 minutos pra terminar isso daqui. Vocês têm noção do que é 15 minutos que eu não vendo historinha, tipo, de PNG? Vocês têm noção que você pode abrir um anime e gastar 15... Olha, tem... Olha, tem... Meu Deus, que isso. Agora eu vi. Agora eu achei legal. Meu Deus, agora eu achei muito foda. Caralho! Caralho! Nossa, viado! O jogo... O jogo surpreendeu agora, hein? Isso aqui é muito Storm 4. Até... Até melhor, porque Storm 4 não teve um bagulho... Ah, não. Teve. Teve sim. Mas, tipo, não teve um bagulho parecido com esse também. Os caras inovaram. De novo. Mas, tipo, o bicho grandão tinha toda hora. Ai! Toma! Meu Deus, tem outra barra de vida. Nossa, vai ter um monte de barra de vida aí. Ah, mas tocou um banho, tipo, Kaku. Ele só falou um bagulho. Vai tomar no cu. Tomou. Não! Ah, merda. Quase, hein? Acabou, amor. Que não. Não sei. Ixi. Ai. Ai, que legal. Meu amor, isso. Sai do meu caminho. Mano, o Quick Time Event de Naruto... De Naruto Storm é uma das coisas mais... É... Uma das coisas mais relaxantes que tem, velho. Nossa, quando tiver um nada de Storm que não tem Quick Time Event... É... Vai ser o pior Storm de todos. Deve ter, meus primeirinhos. Caralho, estilo vento. Caralho, estilo vento. Mas... Como? O que? Você não vai escapar. Deixa ele tão forte. Ah. Quem tá por trás do controle? Vou acabar com você. Não? Almoço, pra bater. É que é só terminar o serviço, né? Ai, bonitão. Nossa, eu tenho medo do mapa acabar. Vem aí. Tipo, eu ir pra bordinha ali, eu não tenho mais como escapar. Só que... Essa luta aqui é bem fácil, né? As missões de Naruto não é tão difícil, não. Tem que ser muito ruim pra não conseguir fazer isso aqui de primeiro. Dei parry sem querer. Eu não dei o parry, né? Mas o Naruto, assim, não conseguiria vencer, não, hein? Ixi. Ah, tá. Vai ser... Também é vente. Ixi. E aí, porra? Isso é muito foda. Caralho! Caralho! Veste a cuenapilha aí. Corte da espada do sapo. Vou pegar você. Ainda não terminei. Ai, Naruto era tão legal. Eita, porra! Bom, lembro disso no anime não, hein? E se não tiver no anime... Parabéns pros caras aí. Ai, caralho. Ah, lembro que teve uma cabeçada, mas... Caralho, não lembro se foi assim. O que é o fator secreto? Pessoas importantes na minha vida agora. Pessoas importantes pra mim. Me importo mais com elas do que comigo. Não vou permitir que ninguém faça mal a elas. Ah, não... Não vou permitir que ninguém faça mal a ela. Utilizando suas últimas energias, Naruto acertou o Gaara em cheio com força total. Aí fica lá conversando com o Gaara. Mas não havia raiva naquele ataque. Era uma simpatia que apenas quem compartilhou algo parecido poderia expressar. Eu sei muito bem como você se sente. Já me senti assim. Nesse lugar escuro e solitário. Cara, eu sou igual a você. Porque eu sou igual a você. Por que fazer isso com os outros? Porque eles me salvaram de mim mesmo. Da minha solidão. Eles foram os primeiros a me aceitar como eu sou. São meus amigos. Meus amigos. 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 A cara de... A cara de incompreensão do Gaara. Eu entendo. Então é daí que ele retira forças. É o poder da amizade, filho. Você sabe que quando o anime quer passar... ...empatia pelos sentimentos de Gaara em um nível doloroso. Quer passar uma mensagem? Ele vai fazer esse poder da amizade ser tudo. Ele pode estar fudido, arrombado, desgraçado. Ele pode estar sem uma perna, um braço, um tronco. Ele pode estar sem o cérebro. Mas o poder da amizade vai estar lá. Porque ele tem amigos. Amigos que acreditam nele. Caralho! Com qual ninja você mais se identifica em relação às ideias de forma de viver? Nota, mas isso aqui é muito pessoal, né, velho? Embora fosse considerado exilado pelo povo, ele prosseguiu no caminho aquele aquele... Não, por mim eu teria matado todo mundo. Eu nem sei qual que é o... Caralho! Eu nem sei qual que é o... Nem sei qual que é o do outro, mas eu teria matado todo mundo. Ah, só um? Nossa, que raiva! Será que se eu tivesse escolhido o outro, ia dar 99 em um também? Caralho! É isso, né? Aqui, ó. Tem o prólogo, a luta e o epílogo. É isso, né, rapaziada? Terminamos aqui o arco do treinamento Genin. E eu vou separar em oito vídeos, né? Eu vou fazer um capítulo por vídeo. Porque eu tenho que render conteúdo. Dinheiro eu não tenho, né? Mas eu tenho que gerar esse conteúdo aqui. Então, é isso. Falou. Se você gostou, dá o like, se inscreve. E aí, me ajuda bastante. Tchau! Tchau!